Pouco antes dessa edição do Jornal da CNN, eu pude gravar uma entrevista com o professor Carlos Alberto Decotelli. Ele afirma, como a Raquel, como a Thaís já disseram no começo da edição, que a gota d'água para a apresentação do pedido de demissão dele, a carta de demissão, foi exatamente essa nota da Fundação Getúlio Vargas, que ele, Decotelli, diz que é fake. A minha pergunta ao iniciar a entrevista foi exatamente essa, como que o professor Carlos Alberto Decotelli explica ao público as inconsistências no currículo dele, inconsistências que tornaram a permanência dele inviável. O presidente Jair Messias Bolsonaro convidou-me para fazer um trabalho de gestão, um trabalho de integração e um trabalho de diálogo com todas as pessoas brasileiras que queiram melhorar a educação brasileira. Essa é a minha proposta. Eu sou um profissional de gestão, de integração, de diálogo, eu sou de um ambiente de sala de aula. Por esse aspecto, eu, então, vim trabalhar, aceitei a proposta do presidente Jair Messias Bolsonaro, agradeci a sua confiança e comecei a desenhar, então, o projeto para implementar no comando do MEC. Esse projeto foi questionado pelo fato da minha inconsistência curricular. Inconsistências estas que, no mundo acadêmico, são explicáveis, são citações, quantidades de citações, quantidades de pesquisa, registros ou não registros. Mas a estrutura pela qual a destruição da constituidade veio pelo fato da construção fake da Fundação Getúlio Vargas divulgar que eu nunca fui professor da Fundação Getúlio Vargas. Então, esta informação divulgada pela Fundação Getúlio Vargas fez com que o presidente me chamasse e dissesse, se até a Fundação Getúlio Vargas, onde o senhor trabalha há 40 anos ministrando o curso, vários de seus alunos têm o seu nome impresso, no certificado. Ela está negando que o senhor não é professor, que o senhor seja professor da Fundação Getúlio Vargas, então, aí é impossível o governo continuar sendo questionado sobre as inconsistências em seu currículo. O que, portanto, tornou inviável a minha continuidade, segundo a percepção do presidente hoje, foi o fato, o questionamento, a carta formal da FGV divulgando para toda a imprensa de que eu nunca fui professor da Fundação Getúlio Vargas. E hoje, no Brasil, se alunos puderem dizer, puderem informar a CNN, meus queridos alunos, que foram meus alunos do Rio Grande do Sul a Manaus, que fizeram classe dizendo que a FGV está equivocada, que eu fui sim ser professor e que eles têm, no verso do diploma, o meu nome lá escrito. Então, quando chega um ponto de entidades perto de nós, entidades nossas, entidade brasileira, poder destruir a reputação de um professor tão longevo, com quantas turmas, com tantos trabalhos, mais de 40 mil alunos que trabalharam no período de 40 anos, Então, alunos, 1.286 turmas, registrados no documento da Fundação Getúlio Vargas, então o presidente considerou que não havia como prosseguir. Deixa eu indagá-lo também sobre uma série de pontos que foram levantados ao longo desses dias, a respeito da maneira como o senhor apresentou o seu currículo. O senhor, por exemplo, mencionou ter um doutorado, a universidade lá na Argentina disse que o senhor não possuía o doutorado, embora tivesse feito os créditos para. O senhor mencionou uma permanência para pesquisa na Universidade de Wuppertal, na Alemanha, contando também, como o senhor mencionou no seu currículo, com o apoio de uma empresa local. A universidade vem e diz a órgãos de imprensa brasileiros que não é bem assim. Algumas pessoas se dedicaram, se debruçaram à sua tese de mestrado e afirmaram que a sua tese de mestrado foi ela submetida a ferramentas da internet que comparam textos, que a sua tese de mestrado teria plágio acima de 70%. O que aconteceu com o seu currículo, professor? O que aconteceu, a estrutura de comunicação curricular, ela deve ser colocada nos pontos da maneira pela qual é desenvolvido cada trabalho. Não existe, na pesquisa, o trabalho de ficar permanentemente na universidade. A pesquisa é desenvolvida como um apoio para desenvolver a metodologia de trabalho. A base de pesquisa, o campo de trabalho da base para se fazer a pesquisa que eu desenvolvi, ela então tinha três pontos. O ponto no Brasil, do apoio da empresa, o ponto na sede da empresa e o terceiro ponto, a estrutura metodológica no ambiente da universidade, entre 2015 e 2017. Concluído o trabalho, esta pesquisa está registrada em CURL, lá no Cafetório de Registros Acadêmicos de CURL, e ali está guardada. Tenho a cópia em minha posse, que é o trabalho efetivamente comprovado. O mestrado, eu trabalhei no Banrisul, qualificando mais de 3 mil profissionais do Banrisul para se submeterem à prova de certificação nos termos da resolução 3158. Se houve inconsistência, existe a possibilidade de trabalhar, àquela época, 2008, em relação a dados. Qual foi a página? Quais foram os itens mais? Dizerem 70%? Não existe esse número. Mas não destruir reputação por uma questão meramente por exageros. Professor, por último, o senhor admite talvez a hipótese de ter cometido um erro humano ao preencher o seu currículo, porque o senhor não conseguiu convencer as pessoas, os seus críticos e também o presidente da República daquilo que o senhor colocou lá no currículo, ou o senhor se acha injustiçado? William, eu vou deixar a sua conclusão e a conclusão dos ouvintes para que eles, mesmo, façam uma autocrítica. Se coloquem todas as explicações, até ontem o presidente estava satisfeito, se deu por satisfeito, mas o que tornou inviável a minha permanência foi o fato da Fundos e do Vargas ter construído uma comunicação que é inverídica. Então, contra a destruição de reputações por inverdades cometidas pela Fundos e do Vargas, eu não tenho como reagir, eu não tenho como conversar, e nem o presidente. Então, ele falou que a Getúlio Vargas destruiu a sua reputação por uma razão de dizer que você nunca foi professor da Fundos e do Vargas, e, no entanto, a minha fala sempre dizia que eu sou professor da Getúlio Vargas com muita alegria, com muito orgulho, desde 1986, William. Lá estão os registros. Eu dava aula em um curso chamado Cadente, Cadente, que era um curso de curta duração para qualificar profissionais. Então, eu sou brasileiro. Eu sou brasileiro. Foi injustiça ou não? Eu não sei. Eu pediria que perguntassem à Getúlio Vargas por que ela fez essa carta de destruição, em verdadeira, eu pediria que meus alunos da Fundos e do Vargas dissessem que foram, que tem meu nome registrado no seu certificado, eu pediria que meus colegas, meus queridos colegas da Fundos e do Vargas, que nós temos um trabalho intenso de trabalhar, ministrar aulas, cansaço, fim de semana e noite de estudo e muitas provas a corrigir, e esses meus colegas dissessem também, Decotele é sim. Ele é professor da Getúlio Vargas, ele é dedicado e ele tem a sua razão principal de vida, trabalhar pela educação, dedicar-se pela educação. Eu saio com o dever cumprido, porque o presidente me chamou para uma gestão e eu tinha planos a trabalhar, eu tinha os diálogos a serem implementados, mas fui destruído por reputações da onde eu não esperava, que é dizer que eu nunca fui um professor da Getúlio Vargas. Tudo o mais seria superável.